Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? Hoje eu tô, sei lá, em qual dia da quarentena, já perdi as contas e tô indo no mercado. Ontem a gente tentou ir no mercado, mas tava muita fila, então hoje eu tô indo bem cedinho e vou mostrar pra vocês como que tá sendo ir pro mercado nessa quarentena. Bora lá! Como vocês podem ver, os corredores estavam bem vazios, né? E tinha bastante pessoas de máscara, tá bem legal. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para quem está aí também em quarentena, na sofrência, já dá um like, já curte, se inscreve no canal aí e até o próximo vídeo.